não gostei dessa cantora, não bota glória, bota glória só com meus cantores preferir o serpentecoste do homem, o pentecoste de Deus é diferente no pentecoste de Deus o pente vem aqui para adorar a Deus aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia O Senhor fica com essa cara E de delegado Esse sonho sonhando de maracujá seco No sol, parece que a bola Tá pesada, parece que vai Um cinto é na boca, um infeliz O que que foi? O que é que nós fizemos essa noite? Jesus, que bom é que nós É participado do reino Nosso dinheiro, a nossa É verdade, que vai ser E aí É por isso que eu quero pregar essa noite Só sai feliz Vitorioso do penebote de Deus Quem tem compromisso com o reino de Deus A pergunta por mim, que eu amarei Você tem compromisso com o reino de Deus? Aleluia Porque hoje em dia Nós os pessoal acham que o prega Não tem que enviar o batismo com o Espírito Santo As pessoas O povo não tem mais compromisso Que é tudo de onde é errado E quando eu olho pra esse texto Eu lembro que a primeira característica Que mostra que aquele povo Os 120 discípulos que foram batizados Do dia, eles eram salvos Eles eram salvos Quando eu olho na prece O Orgum 20 E no versículo 21 Eles já estavam com medo Jesus havia morrido E eles não sabiam que Jesus estava Abandonaram Jesus Achando que eles eram culpados De repente eles assavam dentro de uma casa Jesus entrou pela parede E disse assim A paz seja convosco Sobrou sobre eles E eles foram salvos São João 20 22 E assim Que Jesus soprou Sobrou sobre eles E o Espírito Santo Testimicou Dentro do Espírito deles Que agora Eles eram salvos E 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 eles eram salvos Primeira característica Que dessa vida Você sabe Hoje em dia As pessoas Não querem mais se arrepender Não querem mais se subir De ter a palavra de Deus Só querem ouvir pregação De bênção De vitória Você vai se dar A mesa do rei Vem pra casa do Senhor Vem só pra buscar A sua vontade Mas nunca Vem pra buscar A vontade de Deus Aleluia A maioria Nas igrejas As pessoas Estão desviadas Dentro da igreja Não é lá fora Parece difícil O que eu estou falando Mas é verdade A maioria Das pessoas Estão desviadas Aqui dentro E não lá fora Porque estão vindo Buscar o seu próprio eu E Deus me chamou Pra ficar barganhando Com ninguém Pra ficar passando Na mão na cabeça De ninguém Deus me chamou Pra pregar a palavra Aleluia Aleluia O que eu estou falando Se você vai pular ou não Se você vai ficar Com a cara feia Eu não vim aqui Pra pregar pra agradar Ninguém Eu vim aqui Falar a palavra Do Senhor Aleluia Aleluia A palavra de Deus É que pra você Receber a bênção Do Senhor Você vai ser salvo Aleluia Você tem que ser salvo E tem gente Que pensa Aleluia Porque vem na casa Do Senhor Participa De campanha De natação Então Lá em Atos Capítulo 8 Quando Aleluia Felipe Estava pregando ali Nos diz Dessa escritura Que Pedro Ficou sabendo Que estava Pendo um grito De avivamento Ali E ele desceu Aquele lugar E começou A orar Pelas pessoas E elas eram Batizadas Pelas Espírito Santo Mas tinha um Mágico Chamado Simão Que quando Ele riu Que Pedro Colocava a mão Sobre a cabeça Das pessoas E elas eram Batizadas Pelas Espírito Santo O Simão Mágico Disse assim Olha Pedro Quanto Dinheiro Você quer Para você Orar por mim E eu ter Cidão De colocar a mão Sobre a cabeça Das pessoas E elas serem Batizadas Com o Espírito Santo Aí Pedro Falou assim Esse dinheiro Que você está oferecendo Seja a tua Perdição Simão Mágico Porque Essa bênção Não lhe pertence Você não tem O seu nome Escrito No livro Da vida Então Eu não Lá de onde Eu estava Com roupa De crente Perno Gravata Alça Você está De saia De camisa Se você não Forçar o convertido Não viveu a Bíblia Porque Satanás Não tem medo De crente Que canta E pessoal Bata Sapadeira Satanás Não tem medo De crente Que toca Satanás Não tem medo De ninguém Que tem credencial Ele tem medo De um crente Lavado e remido Pelo sangue De Jesus E que vive a Bíblia E que vive a Bíblia Crente Louco Que é o caro Minha Crente Que fica Colocando Defeito Na obra De Senhor Isso aí Eu vou Ver a Bíblia Borda Milagre Ezequiel Primeiro Maio Dezesseis Deus Fala Senhor Para o ver A perdida Eu vou Buscar ela Para o ver A que está Desgarrada Eu vou Colocar O homem Vou trazer Para o velho Para o velho Que está A perna Queimada Eu vou Colocar O vosso No lugar Para o velho Que está Doente Eu vou Curar Mas a ovelha Borda Eu vou Destruir Ela Eu vou Destruir A ovelha Borda Sabe porquê Deus Quando vai Destruir A ovelha Borda Eu sei Que é o 34 19 Diz Que a ovelha Borda Quando ela Está andando No pasto Ela começa A pisar No pasto Ela começa A machucar O pasto Ela começa A destruir O pasto Para que a ovelha Que está vindo Atrás Com o povo Quando a ovelha Acorda Ela vê Uma arma Parada Uma arma Branquinha Aleluia Quando ela Está vendo Que a só A ovelha Está vindo Atrás Sabe O que ela Faz Ela vai E durma A água Ela começa A andar Da terra E da água Começa A subir Aquela lama Aquela poeira E ela não Deixa ninguém Beber Ela não quer Beber Mas não quer Deixar também Ninguém Beber Assim Tá chique Gente O irmão Começa A dirigir A nossa cidade A nossa Prospera Vai chegar Ela passou Ela se passou Eu lhe Diz Borda Se você Preventir Se eu pegar A nossa cidade Vou fazer Ela pegar Uma vida Na presença Do Senhor Vai Nada Seu A obra Do Senhor Aí você Não quer Fazer Fica Atrapalhando Ele tá Querendo Fazer Deus Ele vai Tirar Você Da presença Dele Se você Não se Compreender E